Quem é protegido Deus jamais esquece Que a mão de Deus sempre aquece E jamais desampara o ungido Mesmo tentado e perseguido Deus sempre tem esconderijo Para guardar o escolhido Quando Ele chora Deus o consola Quando tem fome Deus o alimenta Até na caverna Deus não esquece não Faz inimigos se confundirem E no deserto manda o suprimento E dá o escape com suas próprias mãos Quando você pensa que o Senhor esqueceu você Ele manda algo pra mostrar que Ele te vê Se Ele leva pro deserto manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele feia os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido O Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver os erros que eu perdi Se levanta do seu trono pra te defender Quando Ele chora Deus o consola Quando tem fome Deus o alimenta Até na caverna Deus não esquece não Faz inimigos se confundirem E no deserto manda o suprimento E dá o escape com suas próprias mãos Quando você pensa que o Senhor esqueceu você Ele manda algo pra mostrar que Ele te vê Se Ele leva pro deserto manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele feia os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido Para guardar o escolhido Para guardar o escolhido o Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver os erros que eu perdi Se levanta do seu trono pra te defender Se Ele leva pro deserto manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele feia os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido o Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver os erros que eu perdi Se levanta do seu trono pra te defender Se Ele levantou agora no seu trono Deus está dizendo a você Chegou a hora de ver Você triunfante vencer E está dizendo a você Chegou a hora de ver Você triunfante vencer Vencer Triunfante 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 vencer Obrigado.